Salve, salve, rapaziada! O site da Weero Games que você já conhecia, agora tá bem diferente e bem mais bonita. Ué, não conhece o site da Weero? Clica aqui na descrição do vídeo agora e conheço. Aqui no site da Weero você pode ganhar itens de CP totalmente de graça todos os dias. A Weero Games é uma empresa parceira das E8 Games. No site você pode resgatar armas sem pagar nada, jogar em uma lanhouse cadastrada acumulando Weero Points e trocando por itens no site, realizar eventos na sua lanhouse com a Weero enviando as premiações. Tudo isso de uma forma muito simples. Se você é jogador e quer se cadastrar, clique em Registrar como jogador. Ou se você é dono de uma lanhouse e quer cadastrar seu estabelecimento, clique em Registre sua lanhouse. E não esqueça de confirmar o cadastro no e-mail informado. Lembrando que todos os benefícios só podem ser aproveitados dentro de uma lanhouse cadastrada. Se inscreva no canal deles no YouTube, acesse o site e sigam ele em todas as redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição. Abraços do Martinês. Alô, galerinha do YouTube! Essa é a segunda parte do Roletando Valendo Dinheiro! Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Então, assim como da outra vez, vai ser o seguinte. A gente vai roletar. Se a arma aparecer, quem ganhar... Calma aí, cara. Quem ganha... Por exemplo, se a Luana roletar e aparecer a arma totalmente embaixo ou em cima, vai ganhar 50 real! Quem quer aviãozinho? Não, 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 não. Agora, se a pessoa ganhar, ela vai ganhar duas notas de 50... É por isso que eu tô de capacete, tá vendo? Tá perigoso gravar com esse pessoal aqui. Então, se a pessoa ganhar arma, ela vai ganhar 200... Ó, essa é a forma mais feliz de você roletar e não ganhar dinheiro. E você não ganhar arma de mercado negro. Vocês estão me confundindo. Aqui, ela tá me rodando, ela tá me rodando, ela tá me rodando, ela tá me rodando, tá me rodando. Vai me rolar aqui o fio, cara. Então, arma apareceu, ganhou 50 reais. Ganhou a arma, vai ganhar 100 reais. Beleza? Partiu, então? Para, menina! Tá aqui o dinheiro, ó. Sossega! O geninho tá aqui, ó. Tirar a mão dessa porra, filha. Vamos lá, então, hein? Então, galera, temos aqui a caixa Jade 1, com 20 caixas. Temos aqui a caixa especial 2.0, com 45 caixas. Caixa independência... Essas porras são normais, ó. A caixa independência do Brasil, 20 caixas. Caixa do time, 40 caixas. Aí você fode com batalhão. 40 caixas do time, 30 caixas Dragão Imperial e 25 caixas do evento especial CF. Ó, não vai valer pra essa caixa aqui o dinheiro, tá? Porque a caixa tá bugada e aparece todas as vezes a arma aparece. Então, pra caixa de evento especial não vai valer, porque ela aparece em todas as caixas, tá? Está bem claro, está gravado, está registrado, então não chore. Vamos começar, então. Vamos começar na ordem. Vamos começar na caixa Jade 1. Eu sei que ninguém vai ganhar, ninguém vai ganhar porra nenhuma mesmo. Então, vamos lá. Abrir agora. Vamos lá. Quem vai começar sou eu, hein? Ó, o dinheiro tá aqui na minha mão. O dinheiro tá aqui na minha mão. Eu vou começar. Vou começar, vou roletar no 25. Caralho, eu falei 25, eu roletei no 50. Vou ganhar. Ganhar nada. Tá perdendo. Nem apareceu. Agora vai o Raikkonen. Vai, Raikkonen, é você agora. Eu? Tem que ser rápido, hein? Tem que ser rápido, hein? Vai rápido. Vai rápido. Bora, cara. Vai, vai, vai. Vai dinamismo, dinamismo. Roletou ali perto do 25. Vai pra ser jumento rindo, cara. Olha isso. Ai, nem apareceu. Vai, Luana, vai, Luana, vai, Luana, vai, Luana, vai, Luana. Vai lá. Caralho, eu vou pegar um pedaço de pau aqui. Caralho. Vai, cara. Eu vou ser roleta. Eu vou olhar onde que eu ia roleta, cara. Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Onde ele? Fica na moral aí, cara. Fica na moral aí. Que bagulho agora é doido. Vai valendo dinheiro. Nem apareceu. Vai. Sou eu. Toquinho. Porra. Toquinho. Não se mete. Cara na moral, cara. Porra. Ah, fica me empurrando. Boa, vai. Vai, vai, vai. Olha lá, o Raikuni não aguenta brincadeira. O Raikuni não aguenta brincadeira. Olha, ele vai chorar. Vai chorar? Ganhou, Raikuni. Ganhou, 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 ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Vai, Luana, vai, Luana. Vai, Luana. Vai, roletei esse aqui dentro do Toquinho. Depois de tu reletar, tu pega a Fifi ali, cara. Vai, olha lá, tem. 10 mil de GP. Vai lá, pega lá. Fica com a minha Fifi com o farofa. Vai, Guri, com a minha Fifi com o farofa. Vai lá, pega lá. Pega lá. Pega lá, Fifi, cara. Deixa eu... Deixa eu... Não é tu, não. É tua mãe, vai. Eu não sei onde tá... Você não falou que tá ali na caixa? Ele tá ali na caixa. Vai, Luana. Procura ela dentro da panela. Caraca. Agora eu sei porque a Fifi sumiu. Vai, isso aí, ó. Isso aí, ó. Porra, ali tem Toquinho de novo, cara. Aí, ó. Apareceu. Apareceu. 50 reais pra mim. Sai. 50 reais pra mim. 50 pra mim. Porque apareceu totalmente ali, ó. E aí você tá me batendo porque eu tô pagando os cantanás? Vai. É tu, Raikkonen. 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 Essa caixa aí é da caixa da Dual Copas. A M4 Royal e... Como é que é o nome da outra? AK ou Trono. Vai. É tu não, cara. É tu não, cara. É tu. É eu. É eu, sou eu. É tu. 50. Você não é nada. Vai lá, Raikkonen garoto. Agora é a sua vez. Valendo 50 reais ou 100 reais. Se aparecer, ganhou 50. Se não aparecer... Não. Se aparecer, ganhou 50. Se ganhar, arma. Ganhou 100. Vai. Ganhei, vou ganhar agora. É meu sonho. A Royal tu já tem, né? Tu nem quer a Royal, né? A Royal tá saindo no toquinho ali. Terceiro risquinho ali. Quarto risquinho. A Royal tu já tem. Porque o que eu quero é Kukri. Não, mas aí nessa caixa não tem Kukri. Olha, nessa caixa aí só tem... Quero no telefone. Vai no telefone. Nessa caixa só tem a Royal, a Dual Copas e a... A Kautono. Vai, eu vou ser. Tem bastante caixa pra Roleta aí, né? Roleta é no mesmo lugar, não é? Bara as notas, bara as notas. Tira a mão! Tira a mão! É, tem. Ah, bom. Vai ganhar outra Royal. Vai ganhar a Royal. A Royal tá saindo sempre ali no comecinho. Vai. Vai, 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 vai. Tá faltando a Fifi aqui, cara. Pra Roleta tá com a gente, mané. Tá faltando a Fifi, cara. Como é que eu vou passar aqui? Olha lá a Royal em cima. A Royal em cima. Ganhei, ganhei. Não ganhou nada. Tem que aparecer totalmente. Tem que aparecer aqui ou ali em cima. Na pontinha não vale. A pontinha não vale. Eu falei no começo do vídeo. Vocês vão ver aí no começo do vídeo. Ganhei. se aparecer totalmente. Eu falei. Só se aparecer totalmente. Ganhou nada. Ganhei. Ganhou um ovo da Fifi. Vai. 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 A Royal já apareceu, hein. Só a cabecinha. Indo 25, hein. 25 é bom, mas ó. Na próxima vez. Vou roletar no toquinho ali, perto do toquinho. e vou ganhar uma arma. Vamos ver. Se ganhar uma arma, vai ganhar 100. Vou ganhar a Royal. É, se eu ganhar uma arma, vou ganhar 100. Já tô com 50 aqui, ó. 50 mil já tá reservado, ó. Vai. Vai, 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 vai. Vai que eu tô com fome. Pra aproveitar esse dia daqui, eu vou comprar um... Carro. Um McChina Feliz ali no... McChina. Instaurar a Fifi. Pelo menos se eu ganhar, vai ser na minha conta, né? Restaurar a Fifi. É, na tua conta. Roletando na conta do Hyakone aqui. Ninguém sabe ainda. Tira a mão! Ah! Que sujo. Minha vez. Roletei no 27 ali, pro 27. Olha quem está de volta. A Fifi está de volta. Fifi com farofa. Fifi com farofa. Vai. Troca o staff sujinho. Vai. Sujo tá sua bunda. Vai. Aí, eu beijinho. Cadê esse da Fifi, hein? Tira a mão da Fifi. Você não roleta a Fifi. Eu roleto com a Fifi. Você só come Fifi com farofa. Olha lá. Vai, 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 vai. Caraca, toquinho, cara. Toquinho, cara. Não vai ganhar nenhuma notinha, hein Ah, apareceu, né? Não, não apareceu Você vai ver no vídeo Não apareceu Vai, 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 vai Vai, 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 já fui Eu sou o número ímpar, você é o número par Vai, vem, vem, vem Ai, meu Deus, eu tô rolando, eu tô com a minha esquerda Ai, meu Deus Ai, dificuldade, hein Fica pra cá, cara, pra aparecer na câmera O número, Ceará Nem apareceu Cinquenta Fifi tá roquinha, cara Tadinha da Fifi Fica misturando a Fifi lá com o teu rebrinquedinho Vai, 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 vai Ih, essa caixa especial 2.0 Acho que não vai rodar, hein Não vai rodar Só eu ganho a cinquenta Só eu ganhei cinquentão Só eu ganhei cinquentão Ih, deu ruim Toquinho aqui, ó M4 Royal M4 Royal, quebra? M4 Royal, anota aí Anota aí, anota Anota aí, Royal Anota Vai Última caixa tua, hein Última capricha, hein Capricha Ai, caprichão mesmo Esse é o bichão, hein Vai ganhar a Dual Copas Vai Dual, nada Vamos pra outra caixa agora Deixa o Fifi, cara Pô Deixa o Fifi com farofa Tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira a mão Sai 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 Dá um beijoca nela Aí, raiconei agora, hein Vou deixar você roletar todas as caixas, vai Quer a cuca? Então pega a cuca Roletou mal pra caralho É, do jeito Roletou malzão Vai nem aparecer Falei? Roletou bem Roletou bem Roletou no 25 Aí tem a Barret, né A Desert Eu não quero Barret nenhuma Mas tu não tem nenhuma Barret, cara Barret é maneiro Eu queria uma Barret Eu não tenho nenhuma Lenta Lenta, mas mata com uma bala só Olha a balita Toda da minha mata com uma bala Se a bala pegar do seu lado Você não acha Pegar no pé, não Porque a bala da Barret é muito potente Potente até quebreu o ferro É potente demais, viu? Nem apareceu Lembrando que se aparecia uma arma Aí o raicone ganha 50 conto Já tô com pena Tô quase te dando 50 conto Sem tu ganhar nada Sem aparecer nenhuma arma Eu tô ficando com pena de você Que porra, tua conta pra ganhar arma lá Apareceu em cima E embaixo também, olha lá É a M14 embaixo E a Desert em cima Agora eu ganhei a porta Ganhei sim Tira a mão Ganhei sim Tem que aparecer totalmente Você sabe muito bem disso Você sabe E apareceu mais com medo Porque apareceu a metade da outra E meu pé desceu ali Cara, nada a ver Vai Ganhei a mão Vai, tira a mão Tira a mão Vai levar-lhe uma fifizada na venta Vai levar-lhe uma fifizada na venta Vai, 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 vai Eu tô chorando aqui Eu tô chorando aqui Eu tô chorando aqui Eu olho a mão que se pisava Tá difícil isso Bora, vai, 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 vai Você demora muito Toma aqui, ó Tá suja Babaca Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Caralho Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Olha a cooker ali embaixo Olha a cooker ali embaixo Já apareceu a desert A cooker A M14 Falta aparecer abaixo Vai aparecer agora 10.000 de GP, hein Tá bom, hein Ó 50 acertinho Será que ele ganha agora, Fifi? Não sei Não entendi o que ela falou E mais é pouco Pô, 1.000 de GP Me enxaria Não dá nem pra comprar um pão Não dá nem pra comprar um pãozinho Vai, vai, vai 1.000 de GP de novo Vai, cabra da peste Vai, cara Tá difícil pra caramba, hein É com uma... com essa mão Cara, cada vez que tu mexe na tua cadeira Eu dou a cabeçada no espelho aqui, cara Para de mexer essa porra nessa cadeira Porra Porra Vai, cara Roleta Porra, carai Para de mexer na minha cadeira, cara Porra Aqui, ó Aí, toda hora da cabeça no espelho Capacete aqui, hein Tá protegendo nada não, hein Capacete aqui Tá com problema Eu vou morrer, pássio Capacete aqui, o pássio é de espelho Tá errada no meu rolo, no meu zóio Aí, a pássio é lá Ganhou 50 Tira a mão, calma Calma que eu vou te dar Calma que eu vou te dar Ai, que eu nunca ganhou 50 Nham Muitinho É que eu falei, mano 50 Carai Carai Pô, faltava ganhar barret, né, cara Vai, 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 vai Roleta, Roleta, Roleta Ganha 50 Isso, deixa junto com o meu ali Deixa junto com o meu ali Quer deixar junto com o meu? Não Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar que nós tem fé Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Será que eu vou ganhar assim? A Fifi Ganhou Ganhou Pô, tu tá roletando mal pra caralho Tá me dando dor de barriga Ver tu roletar aqui, cara Ah, tô ficando Dando de barriga Ver você roletar aí, tá vendo? Ganhou Boa M60 Pô, tu tá roletando muito mal, cara Na moral, tu tá roletando bostamente Puta que pariu Calma, deixa eu roletar pra tu Ó, roleta essa daí Eu vou roletar as últimas 10 Aí eu roleto uns 50 Aí menos mal Pô, tô dando várias cabeçadas no espelho aqui, velho Pode dar até 6 Deixa eu roletar agora Sai, sai, sai Você é muito ruim, cara Aprende como olhar, tá? Fifi, mostra pra ele, ó Toquinho, ó Boa Fifi vai ganhar uma arma própria Tu quer a arma que você quer? Kukri 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 Aqui é Kukri Porra, de novo Tô dando cabeçada no espelho aqui, mano Esse capacete aqui Ah, tá Tem uma parte, essa parte aqui, ó Essa parte aqui é alta Tem mais uma aqui Tô dando várias cabeçadas no espelho aqui, mano Ainda bem que eu tô de capacete, mano Acho que não tivesse capacete Tinha quebrado o coco Maleta, não, sou eu de novo Boa, Fifi, tô aqui Vai levar-se pra onde? Vai perder, tá Mas vai pegar Vai Caralho, ele tem igual raipo, né Agora, boa Malandramente A mina inocente Fez o caguente Fez o cachorro quente Malandramente A mina que era crente Fez cocô com semente Só pra nós comer Ah Ganhei, mano 50 reais Uma Ganhei Sai, sai, sai Não vai ganhar Não vai ganhar Não vai ganhar Tem 50 Noeletou no 50 Noeletou no 50 Vejoo Monatro, meu bagulho é 50 Quer ver? Caralho! is do roletor, cara No roletor? Olha É toquinho Pouquinho depois de toquinho Vinte e cinco E cinquenta, cara V raio Sem roletor Um pingo Obrigado Maravilha 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 caixa, hein? Boa, cinquenta. E aí, será que vai? Neca, direpereca. Pepeca. Essa caixa aqui não vale. Você sabe muito bem disso. Já falei desde o começo do vídeo. Essas caixas não valem. Porque aparece a porra das armas em cima, embaixo, do lado, no meio. Ah, meu sonho, mano. O erro é estar isso daqui. Ah, não ganhei a arma que eu queria, velho. Olha lá, aparece em cima e embaixo, ó. Ganhei a arma que eu queria, bicho. Nossa, aqui eu ganho, velho. As armas que eu quero. Aqui tem várias armas maneiras, hein. Ganhei aquela arma do meu sonho. Calma, bitch! Ah, acabei aí. Nem sabia que ela estava nessa caixa, hein. Daqui a pouco vem aquela maconda. Desce a arma. Sai! 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 Ô, Roco! Onde é que eu lhe corto que eu estava? Qual a arma? Só falta termo que eu fiz. Tipo, astrotexto... Vai, 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 vai! Olha, tá um pouquinho depois de 5 anos. Tá valendo, sai, é bom, também é bom. Olha, tá limpa, limpa, limpa. Pra quem tem fé. Pra quem tem fé. Eu, chapulei encolado. Caralho, moleque. Tá com tubercul... Aí, ganhou o M4! Ah, quando ganhou o M4, Fênix! Ah, moleque. Aí! Não, você ganhou duas notas. Quando ganha a arma, você ganha duas, olha lá. Aí, toma uma! Toma ali uma! Ei, não! Aí, ganhou o dinheiro! Poxa, meu, 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 meu! Aí, quando ganhou o M4, Fênix, mano! Aí, moleque! Toma mais uma! Toma mais uma de brinde aí, vai! Vai, 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 vai! Vai que você mereceu! Vai que você mereceu, porra! Caixa pra caralho! Aí, ganhou até uma... Recebi até uma mensagem, olha. Vai, agora é a minha vez. Eu vejo, eu tô com 300 reais! Mas eu acho que quem ganhou essa caixa agora, quem ganhou essa arma, foi eu, hein? Foi tu, não, que roletou. Foi eu que roletei. Foi eu que roletei. Foi tu? Aham. Ah, ai! Acho que não foi tu, não, hein, cara. Foi eu. Vai. Ah, acho que foi eu que roletei nessa caixa aí, hein, cara. Olha onde tu roletou, cara. Então, aí, me diz quem ganhou a arma ali. Eu ganhei a arma ali. Não foi ali que tu ganhou, não, tá maluco? Foi eu que roletei, hein? Eu acho que foi eu que roletei essa caixa aí. Sai! 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 Tá rolando a minha vez, eu acabei ganhando, velho. Quer ver? E o... Ó, foi eu que roletei, hein. Vou lembrar agora. Quer ver o que eu ganha? Quer ver? Se passar o mouse aqui, aparecia assim, ó. Não ganhei. Vai. Ó, se preparar pra um deus aí das armas, ó. Aí. Então, por que ele foi te perto? Foi aqui que eu ganhei. Vou ganhar mais uma M4 Fênix. Sei não, hein. Eu roletei ali, velho. Vou ganhar mais uma. Quer ver? É M4 Fênix. Vem cá logo, pô. Ah, vai aparecer ela. Foi a minha. Apareceu ela no lugar da M4. Foi um pouquinho mais da frente dela. Vai, 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 vai. Ih, Sheetec Grafato. Olha onde que tu roleta, cara. Eu gosto de roletar. Olha onde tu roleta. Ah, cara. A arma não ganha ali, cara. A arma não ganha ali, cara. Como foi? A roleta tá de novo? Sai, show. Eu só deixei preparar pra você, meu filho. Vai, minha filha, tá com de fofoca, 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 fofoca. Mano, eu tô rica, velho. Fofoca, fofoca, fofoca. Vai fazer o que é que cê diram aí? Já tá com quanto? Já tá com... Tô com 300. Tá com 200. Vai, 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 vai. 100, 125. Por que 125? Vai, cara. Olha a roleta, cara. Meu Deus. Só tem nota de 50 e ele falou 125. Tá certo. 125. Tá certo. Deixa no ponto pro papai. Vai, 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 vai. Que dificuldade. Cinquentinha boa, viu? Como é que é perto de quanto? 100. Cento e... 150? Tem 200, cara. Tem quatro notas de 50, pô. Pô. Você não deu uma de brinde? Tirei uma de brinde. Vai, vai, vai. Cinco. Tem nota de cinco. Vou pegar de volta. Tá demorando muito. Roletou de novo naquela porcaria de lugar, cara. Que você não vai ganhar arma ali, cara. Ô, Zé. Deixa no ponto pra mim, vai. Pontinho da câmera. Tô com mais ponto que você, hein? Vai, vai, vai. Vai, que eu molho. Tá louco. Foi quase uns 50. Tá, vou me apagar. Machado, vai, 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 vai. Aperta pra mim, aperta pra mim. Apertei, cara. Apertei, cara. Essa é a bichão mesmo, hein? 10 mil GP. Cinco caixas, hein? Bom, pelo menos ganhou uma arma hoje, né? Eu ganhei. É, então. Pelo menos ganhou uma arma hoje. É, só que não. Você não queria fazer o evento dessa arma aí, viu? Sou eu, sou eu. Aperta pra mim, por favor. Você não deixou a cabeça. Vai, Fifi, vai cair de cabeça. Vai. Eu não quero fazer assim, ó. Vai, Fifi. Vai, Fifi. Grafete. Grafete. Eu já tô nos 60. 60 mil. Mais que mil de reais. Eu maguei muitas notas. Aperta pra mim. Igual a 50 mil de GP, ó. Mano, agora você... O meu sonho, mano. Você realizou, moleque. M4 Primavera. É a prima da Viera. Conhece, cara? Que apareceu outra permanente aí. Deu mole. Roletei. Roletei e não ganhei. É, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Ganhamos apenas uma arma só, que foi a M4 Fênix. Eu que ganhei, tá? É. O Raikkonen saiu na vantagem aqui. Eu ganhei... Eu ganhei cenzão. O Raikkonen ganhou duzentão. Né? Vai fazer com esse dinheiro aí. Comprar um carro. Que... Como assim comprar um carro? Eu não sei. Eu vou comprar juntando mais. Caralho. Vai juntar pra comprar um carro? Aham. Carreiro de controle remoto? Que carro é esse que tu quer comprar? Um carro de verdade. Tu quer comprar um carro de verdade? Tu não tem nem idade. Tu não tem... Nem... Tu não consegue nem segurar no volante e pisar no pedal, cara. Meu Deus. Meu nome é Raikkonen. Sim. Sim. É isso aí, moleque. Valeu. Valeu, galera, por assistindo aí. Entendeu? Raikkonen ganhou uma arma. Ganhou duzentão. E eu ganhei cenzão porque apareceu duas vezes pra mim. Mas foi na tua conta, Otário. Era pra você ficar feliz se eu ganhasse. Entendeu? Isso aí. Vamos lá. Acontece que acontece. Acontece que acontece. Algo de errado não está certo. Agora vou guardar isso daqui no cofí.